Quando eu falo pra vocês que sim, você pode ter um Rottweiler muito legal, muito gostoso, mas você tem que saber cuidar e eu vou dar um exemplo disso hoje, que tá acontecendo comigo, eu vou mostrar pra vocês, tá? São meus cachorros, são muito dóceis comigo, são cães de guarda, nunca me atacaram, etc. Porém, a gente tem alguns temperamentos dos cães, tanto do macho como da fêmea. A Sarah, de uns dias pra cá, ela vem mudando muito, muito, ela começou a ficar só dentro da casinha, começou a rosnar muito pro Zay. Quando eu chamava ela, ela não vinha, ela parou de comer um pouco, já percebi que ela tava entrando no sil. Bom, só que esse sil dela, ele tá vindo muito mais forte, muito mais forte. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Ontem, ela dentro da casinha, vocês estão vendo que a casinha está virada para a porta, ela não está podendo entrar na casinha, eu vou explicar o porquê. Por algum motivo, ela decidiu que a casinha era dela, mas ninguém poderia tocar na casinha, não sei porquê, mas aconteceu. Fui tentar chegar perto dela, ela rosnou para mim. E assim, isso é inadmissível. No mesmo momento, botei ela pra fora da casinha, gritei, falei muito alto com ela, falei, sai, sai daí! Ela saiu, e ela já viu o que eu tava falando sério, ela saiu, peguei e virou a casinha. Nisso, ela ficou estranha, ela começou a ficar brava com o Zay, o Zay caiu na piscina de madrugada, porque eles estavam aqui brincando, não brincando, mas ela tava lambendo, acho que a orelha dele, eu vi da sala. E ela foi dar uma rosnada pra ele, ele assustou e caiu dentro da piscina. Aparecia um caranguejo aqui, duas pernas pra fora e duas pra dentro. Enfim, mas eu vi que resolveu, o problema era a casinha, então ela tava dominando a casinha. Inclusive, de birra, porque eu fiz isso com a casinha, olha o que ela fez com esse meu pequeno jardim. Ela detonou o jardim, olha o tamanho do buraco que ela fez, rapaziada. Isso numa noite, olha isso. Vocês estão entendendo, meu, isso aqui é, olha isso aqui, isso aqui é, não é, é, tipo, como se fosse pedra já endurecida, barro duro, tá ligado? E ela conseguiu cavar isso aqui, mano, tipo, ela é muito forte, ela é muito forte, vocês não tem noção disso. Pra vocês terem noção, tipo, você com uma pá aqui é foda, tá ligado? Então, assim, ela já, tu vem que ela melhorou, ela tá no seu, ela tá meio estranha, ela continua. Olha a sujeira que ela fez essa madrugada, já vou ter que limpar todo o quintal aqui agora, né? Porque, tudo bem, ah, é só areia, é só areia por causa daquilo ali, mas assim, não dá, entendeu? Não dá, né? Só safada. Quem que é a safada do pai? Hã? Que rosnou pro pai hoje? Hein, filho? Agora quer pedir desculpa, né? Hein? Agora quer pedir desculpa, né? É? Quer pedir desculpa, né? Tá bom. O pai perdoa você. Tá bom. Aí você avançou no seu irmão, sua gorducha. Você não pode fazer isso. Você tá entendendo? Você não pode fazer isso. Ó lá. Enfim, é bem provável que ela emagrece também agora no seu. Ela tá comendo bem menos. Já o Zay, meu, continua zen como sempre. Cachorro maravilhoso, ó. Tá vendo, pessoal? É o seu, normal. Ô, filha. Acontece, né? Ô, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode ser mesmo a você. Fala, pai. Você tem que entender que é um período que eu vou ficar estranha. Mas é isso mesmo, pessoal. É um período que ela vai ficar assim. E a gente tem que aguentar, né? O Zay continua aqui, ele tomando o seu solzinho da tarde. E essa aqui agora tá mais tranquila, né, filho? Que gostoso, minha areia. Pessoal, vamos fazer um teste. Eu vou virar a casinha e vamos ver se ela vai entrar. Será que ela vai entrar na casinha? Você quer a casinha, filho? Ah, entendi, filha. Olha lá, pessoal. A casinha que ela tanto gosta e protege, né, filha? Ó, já mudou o olhar, ó. Já mudou o olhar dela, ó. Quer ver, ó? Deixa eu tentar pegar o pano. Filha, dá o pano. Ó, não gostou, ó. Ó, não gostou. Eu vou pegar porque ela não vai me avançar. Quer ver? Filha, dá o pano aqui. Não. Ó, consegui pegar. Mas ela não gostou, não. Eu tenho certeza. Não, ei. Não. Não. Eu tenho certeza que ela vai querer pegar o pano, ó. Ei, não. Obedeceu. Mas, ó, como ela tá no cima, eu não vou ficar forçando também a barra. É só um pano, então eu vou dar pra ela, tá, filho? Paninho. E eu tenho certeza que se o Zai vir aqui na frente, ela vai avançar. Zai, vem aqui, Zai. Vem aqui, filho. Vem cá. Ó, ele nem vem. Ó, pra vocês... Como ela manda. Vocês, ó. Eu tô chamando ele aqui, ele não vai vir, certo? Porque ele sabe que ela tá aqui, ó. Zai, vem aqui, filho. Vem cá, Zai. Vem aqui. Ele não vem. Quando eu mudo de posição, onde ela não tem vista, ó o que ele faz. Eu conheço o meu cachorro, gente. Eu conheço. Ó. Vem aqui, Zai. Vem aqui, filho. Ô, filho. O pai conhece, né, filho? Aí o pai conhece. O pai conhece o cachorro que tem, né, filho? Olha como eu conheço esse cachorro. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pai, tem que limpar esse quintal, pai. Minha irmã sujou todo do meu quintal, pai. Sujou todo do meu quintal. Todo do meu quintal. Todo, todo, todo. Pessoal, é isso. O que eu vou... Obrigado.